Boa noite! Eu sou a Raquel, da Arteira. Essa aqui é a minha sócia Leti. Oi! Nós estamos aqui para pintar com vocês. O nosso propósito é se ensinar, ajudar as pessoas a descobrir os seus dons, a desenvolver técnicas. Muitas coisas que a gente tem como propósito de vida. Nós pintamos há muito tempo e nós amamos o que nós fazemos. Eu falo sempre isso. É muito importante a gente fazer o que ama e eu quero que mais pessoas possam viver do artesanato como nós. Por isso que nós estamos aqui, para incentivar e para ajudar vocês a verem que é muito simples pintar, é muito fácil pintar, é só ter boa vontade e executar as técnicas. Hoje nós vamos fazer uma peça linda, bem simples, bem fácil de fazer. Boa noite, as que estão chegando. Hoje nós vamos pintar o Espírito Santo. Essa peça é muito boa para vender. Todo mundo gosta, é um presente muito bom. A gente sempre vende quando a gente tem aqui na loja. Então nós vamos usar cores lindas que também faz parte da da escolha para fazer boas vendas. Eu gosto sempre de usar com essa peça cores discretas. Oi Leti. Oi Loli. Oi Loli. Hoje nós estamos muito felizes que chegaram os pincéis. Eu acho que a minha vida vai melhorar um pouquinho. A Leti vai liberar uns pincéis novos para nós. Boa noite, Estela, Salete. Hoje nós estamos munidos. Eu vou começar explicando assim, ó. Pode baixar esse do Face, por favor. A Loli que também me substitui, né? É. A Loli vai ser a substituta da Leti, que ela vai viajar. Quinta. Aqui? É. Assim tá bom, né? Então assim. A gente vai usar um... Uma placa de MDF redonda. Eu vou só explicar aqui para vocês como a gente faz para achar o... O meio. Eu perdi a lapiseira. Tu viu a lapiseira, Leti? Perdi. Normal. É só fazer assim, ó. Mede aqui. Tem 30 centímetros de diâmetro. Marca aqui o meio. Vira aqui. Coloca bem em cima do risquinho. E marca 15 de novo. Ó, vai ficar um xizinho aqui, uma cruzinha. E daí a gente usou para ficar bem retinho o compasso. Eu só vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Se eu conseguir tirar ele daqui. Isso. Deixa uns pincéis para nós, Alúcia. Não sei, porque a Leti vai sair quinta e eu e a Loli vamos pegar todos. Acho que é que vou desistir da viagem. Hoje eu já dei uma olhada, assim, bem discretamente. Ó, daí você só vê o tamanho que você quer. Obrigada, Meire. E... Compartilhou. E faz o circo. É bem fácil. É sempre bom a gente ter o compasso para não precisar ficar medindo. Mas, caso você não tenha e você não queira comprar ou está com pressa, quer fazer alguma coisa, é só coloca a régua. Deu três centímetros e vai marcando. Eu já expliquei isso em outro vídeo, no vídeo das pimentas. Depois liga os pontinhos e passa a lapiseira em volta. Nós pintamos a placa aqui dentro com o Tigre 1, que é uma cor, um beige, bem lindo, bem discreto. Combina com tudo. E nós usamos aqui na borda o nosso preferido, o Hal Umbert, que é um marrom bem escuro, para fazer a dupla com o Tigre. Então, assim, nós vamos trabalhar com o meu stencil novo, que eu já peguei hoje lá na loja. Loli, Loli. Loli, tu chega cedo, tá? Oi, Lourdes. Boa noite. Ó, o stencil eu já falei para vocês, que a gente usa, eu vou fazer com o pituar, seco, que não esteja úmido, bem sequinho. Pega a tinta, bate bem aqui no azulejo, na lajota. Eu estava falando, eu prefiro sempre usar uma peça assim, para trabalhar a tinta, do que o isopor ou outra coisa que as pessoas usam. Porque ele é muito leve, e quando você vai trabalhar com os pincéis, ela se mexe, sai do lugar, você tem que ficar segurando. Então, assim, usem sempre uma placa, eu uso essas lajotas cortadas, e eu vou usando, e eu tenho um balde, eu coloco água, detergente, e vou botando de molho. E vou usando, vou usando, eu tenho umas, quantas? Umas trinta? Umas trinta. É, eu tenho umas trinta, mais ou menos. E depois, quando acaba, a gente vai lá e dá uma lavadinha. Fica mais fácil do que usar isopor, eu não gosto. Eu acho que, além de absorver a tinta, ele fica se mexendo e atrapalha. Então, eu vou usar a mesma cor que eu usei aqui no centro, para fazer o stencil aqui de fora. Ele é um stencil de arabescos, lindo. Eu posso usar tanto com tinta, como com massa corrida. Se você for usar com massa corrida, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas você passa a massa, tira o stencil, seca bem, e depois vai colocando em volta. Ó, nós tivemos um incidente ali, derramamos tinta, agora a Leti foi tirar o baldinho que ficou ali. Então tá, eu escolhi essa parte, e eu vou batendo. O bom de a gente usar a mesma cor, para fazer o stencil da cor do centro, é que não precisa ficar cuidando. Porque não vai, se pegar ali, não vai aparecer. Baixa um pouquinho o stencil. É, verdade. Boa. Tá melhor agora? Tem que colocar mais perto, será? Será? Ó, melhorou? Agora a gente vai encaixando. Eu vou procurar deixar essas partes aqui, ó, que tem essas bolinhas, porque depois nós vamos usar umas pérolas. Então, eu vou colocar aqui, ó, pode colocar mais para o centro. E vai batendo. A gente pode usar o pincel de duas formas, ou circulando, ou batendo. Aqui, nesse caso, eu estou batendo, porque ele tem umas partezinhas bem fininhas. E se não for batendo, se eu fizer assim, pode ser que não pegue direito nesses arabescos mais finos. Olhem que lindo. O pessoal do GES, deve estar pensando que o GEMG é assim. Sim. É que não adianta a gente fazer só... Fazer só o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai ser uma técnica bem simples. Então, a gente está dando a opção de já ter a placa pronta. Acho que vocês preferem também, né? Eu sempre insisto e bato na tecla que a gente tem que dar uma chance de fazer mais coisas que abrem muito as portas para vender para outras pessoas. Eu pinto gesso, MDF, latinha, vidro... O que mais? Eu faço o que for preciso. Até os paninhos eu fiz e eu vou mostrar para vocês, por causa de um estêncil. Vamos fazer toda a volta. Deixa eu baixar assim que só mais um pouquinho, assim, ó. Assim acho que fica melhor. Não, tá bom. É? Não, chego bem. Ah, agora a lete está ali hoje. Podem falar que a lete está ali hoje com o tablet para ver bem qualquer... O que pegar tinta... O que pegar tinta, ela pega. Hã? Não, tu faz de tudo, Anoli. O que pegar tinta... É. Se a tinta dele, tu faz. Parede. Parede. Temos que diversificar. Não podemos ficar sempre fazendo a mesma coisa. Eu digo sempre isso... Para as minhas alunas. E dá certo, né? Porque se você tem um... Você tem um ateliê... Ou você tem uma... Ou você faz só as peças para vender... E aí você vai ter sempre as mesmas coisas... Não dá, né? A gente acrescentou agora na nossa linha... Assim, que a gente não fazia muito... Os bonequinhos personalizados. Que deu muito certo, né? Todo mundo gosta. Sim. Lúcia, vai ter sim os pincéis. A gente já colocou hoje na loja. Se chegar... Até quinta vai ter. Porque eu e a Loli... Vamos ficar sozinhas e daí... Ah, meu Deus. Acho que eu não vou viajar. Vai, Lúcia. Tu tem que sair sem reciclar. Ver umas coisas bonitas para nós inovar ainda mais aqui na loja. Acho até que eu vou levar uma caixinha de pincéis junto. Daqui não sai uma caixa nos próximos dias. Se vocês quiserem compartilhar a nossa live, a gente te agradece. Para mais pessoas assistirem. Eu sou muito boazinha com vocês. A Meire compartilha. Eu ensino tudo. Eu não escondo nada. As minhas alunas sabem que eu... Mostro tudo sempre. Acho que eu vou amanhã. Falete. Daqui um pouco, ela desiste de deixar nós duas sozinhas. Que horas tu vem? Pode vir um pouco mais cedo, né? Para nós ficar soltas na loja. Nós, artesãs, temos que parar com essa mania de achar que as outras artesãs são nossas competidoras. Não são. Cada uma tem o seu público. E cada uma tem um estilo próprio. Eu vou ensinar aqui desse jeito e vocês vão fazer. Vai ficar diferente. Então, nós não somos concorrentes. Nós temos que ser aliadas para todas crescerem. Pode vir, Lúcia. Amanhã eu estou aqui, hein? Gostaram? Agora eu vou secar e nós vamos fazer a sombra. Eu vou deixar o Espírito Santo por último. Eu sei que hoje é gesso, mas é que daí a gente já deixa a placa pronta. Quem pinta gesso, pinta isso aqui tranquilamente. Não tem mistério. Então, assim, Raquel precisa de sombra em tudo? Não precisa de sombra em tudo. Mas eu acho que essa peça pede uma sombrinha só para dar um destaque e não ficar como se fosse uma coisa assim, sem acabamento, tá? Em algumas peças a gente não usa, mas na maioria sim. Então, agora eu vou fazer a sombra no Raul Ambert com o preto. Eu vou puxar mais para cá. Para as do Instagram ver. Só vou secar para garantir. Se vocês vissem o que eu estou fazendo de Natal. Bom, mas essa eu não vou mostrar antes da hora. Nem vou dar nenhuma pista. Ó, a sombra eu já mostrei. Lava o pincel, tira o excesso no papel, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. Boa noite, Marlene. Vai recarregando. Olha como já fica diferente. Duvido. O quê? Que eu não vou contar? Ha, 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 olha. São túmulos. Dessa boca não sai nenhuma palavra. Tu vai adorar, inclusive. Ah, vai ver amanhã. Não, eu vou esconder. Hoje tem noite. Tem que ir lá e arrumar de novo. Acho que estava com um alarme aqui perto até agora. Bem, nós estamos com uma musiquinha ambiente. Eu vou botar a musiquinha. Gostei. Elas escutam? Vocês escutam uma música ou não? Segura bem o pincel. De uma forma que fique confortável. Coloca a pontinha onde você quer que a sombra comece. Tira o excesso. Põe a pontinha do chanfrado. Espalha. Quando vai espalhar aqui na lajota, cuida para não subir o pincel. Para não ficar tinta em todo o pincel. Ele tem que deslizar e ficar só uma sombrinha. Não vou falar muito sobre a sombra. Porque amanhã nós temos uma surpresa. Quanta surpresa de amanhã. Como vocês me veem pouco por aqui. E como nós temos recebido muitas dúvidas sobre a sombra. E sobre outras técnicas. E como eu estou muito disposta a ensinar a vocês. Amanhã de manhã às 8h30. Eu estarei aqui ao vivo de novo. Para nós conversarmos sobre sombra. Eu vou poder... Não vou pintar nada. Só vou mostrar as peças. E a gente vai conversar. E eu vou tirar as dúvidas que alguém possa ter. Amanhã e toda é quarta, né? Segunda e sexta. Não. Quarta e sexta. Quarta e sexta às 8h30. Chimarrão com a Raquel. Da arteira. Isso mesmo. Ou café. Cada um. Chimarrão. O que preferir. Agora eu estou fazendo aqui para o lado de fora. Que é mais rápido. Mas não vai ter pintura, né? Só para tirar as dúvidas. É. Eu vou demonstrar alguma coisa. Só para... Mostrar as formas. Tipo de tintas. Pincéis. Esse tipo mais de detalhe. Que às vezes eu não consigo mostrar aqui na live. Daí nós vamos estar também de manhã. Vocês vão poder passar o dia comigo praticamente. Aquele dia a gente faz uma tarde. Também. Ah, mas vai ser só no Instagram, né? Ou no Face? Vamos ver. Não sei ainda. Acho que no Face. Acho que no Face. É, no Face. Vai ser no Face. Vai ser só no Face. Porque a outra parte da Arteira vai estar de manhã, né? A Letty tem os pequenininhos dela que ela não pode deixar. Chimarrão com a Raquel. Bem certo. Nem gosta quase. A Calle. Oi, Gil. Oi, Gil. Quero ver se alguém vai me acompanhar. Tomara que eu consiga assistir. Salete. Pode fazer uma caixinha de perguntas antes. Tá legal isso. É, já podemos colocar agora. Já está pronta essa parte da sombra. De fora. Sempre eu vou virando o meu papelzinho aqui. para ele não ficar saturado de água. Porque daí quando eu vou tirar o excesso... É, cada... Como é? Cada quarta e sexta vai ser um assunto diferente, né? Até se vocês quiserem dar sugestões de dúvidas que vocês tenham, que a gente pode conversar. Amanhã vai ser sobre a sombra. Mas aí vai ter de tudo. Desde olhos. Desde olhos. Um pouco de tudo. O que mais perguntam, né? Nós temos que eliminar todas as dúvidas. E... Para poder desenvolver, né? Que às vezes a gente fica com medo, porque não sabe alguma coisa. E às vezes é uma coisa bem pequena, bem mínima. Ó... Oi, Eduardo. Oi, amigo Eduardo. Não quis vir hoje participar. Se quiser vir quinta, vai vir a Loli também. A gente faz uma festinha já. Ah, né? Deixa eu ir pra mim. Assim, ó. Eu sempre falo na sombra que eu, Raquel, não que seja uma regra, mas é uma coisa que eu penso. Eu sempre gosto de usar tons próximos pra fazer a sombra. Então, assim. O Hau Ambert e o Tigre é muita diferença. Então, eu só misturei um pouquinho do Tigre com o Hau Ambert pra fazer um tom médio. Ó, aqui eu te vou mostrar. Ó, ficou escurinho, mas não ficou tão escuro quanto o Hau. Porque daí, quando eu for fazer a sombra aqui, ele vai ficar mais delicado. Tá? Vamos lá. Tira o excesso. Põe a pontinha. Espalha, espalha. E encosta. Agora, nós vamos fazer a sombra aqui no Tigre. Ó. Ele pode ficar fortezinho, é só você ir puxando, ó. Vai puxando. Ó, volta. Dá uma recarregada. Precisa essa sombra interna? No meu ponto de vista, sim. Senão, vai ficar... Muito pelado, assim. Muito sem... Eu acho que fica sem acabamento quando não tem a sombra. Vamos recarregando. Já tá quase. Tá quase. Tá quase. Tem alguma das nossas alunas online aí? Tem. Então, quero saber do nosso desafio de hoje. Tô esperando. Lourdes, a criança, a gente... Todas já viram lá o desafio das alunas online? Olha como dá uma vida. Já está pronta. Agora, eu vou dar aqui um lugar pra lente e colar a cera levinha. O melhor não é o desafio, né? O melhor é a surpresa, né? É. Tem duas coisas. Tu cola aqui? Nós vamos colar ao redor? Uhum. Eu quero botar o divino antes. Vamos ver se vai ficar bom? Tá. Então, eu vou terminar o divino e depois a lente vem aqui colar as pérolas. De surpresa. Ah, vai. Querem a lente aparecendo ali? Não. Olha a lente. Hein, Eduardo? O que tu acha? O sonho é pintar com uma blusa branca. Ah, isso aí é chiqueza, hein, pessoa? É só você ter essa manguinha, ó. Ah, eu não tenho a manguinha. Eu tenho presta, a minha sujei. Essa manguinha, ela é encontrada em lojas de estética. R$ 3,00 e pouco cada manguinha. Vale muito a pena e ainda esquenta. Tá. Como a nossa peça é uma peça chique, básica, não é nada, eu vou, eu passei um branco no Espírito Santo e agora nós vamos fazer uma pátina provençal, que vai ser com o Hal Ambert também. Além, pincel seco, esse pincel aqui pode ser velho, descabelado, só não pode ser duro, 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 seco. Tem que estar flexível. Amiga, já tá quase R$ 7,00. Quem que disse? A Loli. É, a Kali me trouxe esses dias, ela que pagou R$ 13,00 e pouco cada uma. Cada uma, é, das 7, é. Ó, sujando. Eu poderia até usar o dourado, mas eu acho que esse aqui é o melhor. Esse aqui vai ficar mais chique, mais de acordo com a peça. É bem fácil, meninas. Esse divino é barato. Quanto é, Leti? Não lembro, mas é... Não é barato. Hã? Não lembro. Mas é, os preços não são caros, né, das resinas. Pode ser de resina ou de gesso. Sempre no sentido contrário do veio. Ó, se ele é assim, eu vou trabalhar assim com o pincel. Dourado? Eu não enxergo. Dourado, por favor. Vamos. Dá também, fica lindo. Nós vamos fazer outros ainda, modelos com... Com outros... Outras cores. O dourado também é uma cor que a gente usa. Mas o provençal, que é essa técnica que a gente tá fazendo aqui, é uma técnica que vende muito. Ó, o dourado, se você quiser usar, você pode fazer de duas formas. Ou você pinta ele de dourado e envelhece. Ou você faz o branco ou outra cor que você prefira. E faz a pátina com a pátina cera dourada. Também fica bonito. Vou fazer aqui nas laterais também, pra não ficar... Acho até que nós vamos fazer uma festa aqui na quinta-feira. O gato sai de casa, os ratos tomam conta. Dá pra fazer com qualquer cor, isso aqui. Eu vou assistir a live aqui. Quero só? Tu vai ver mesmo. Quando as mães vão viajar, os filhos ficam de uma felicidade. Não estou aglomerando. Aqui é grande, fica um em cada canto do ateliê. Olhem que lindo que fica. Gostaram? Vamos ver na nossa placa como fica. Já ligou a cola? Se não sou eu, com a minha memória. Olhem que bonito. E agora a Leite vai sentar aqui já. E vai fazer as... Colocar as pérolas. Tenha bondade. Ih, foi até as 10 agora. Vai ali. Cola. Agora eu vou ficar aqui só conversando. Vou pegar a água. Da onde? Da viagem? Da viagem? É uma. Foi, Leite. Ficou chique. Viu, demora um pouquinho? Vamos ver se vai ficar, né? Ela vai te matar. Viu, Valéria? Eu gosto de ficar aqui nos comentários. Onde que viu, Valéria? Tá aqui. Saiu. Ela faz assim aqui, né? Ah, tá. Ah, Valéria Salles. Salete. Eu nunca vejo quem está assistindo e o que eles estão falando. Não? Sim. Cola. Vamos, vamos. Vamos. Cola. Palito. Ai, meu Deus. Grava então. Agora eu vou pedir. Cadê a cola, meu Deus? Lá. Tem uma caída lá. Pega uma nova. Mas me dá essa igual. Vou botando aqui. Vou deixar ela pegar uma nova. Cola. Palito. Bota cola numa, se tiver, né? Numa tampinha, porque senão, né? Se vira. Nós trabalhamos assim em equipe. Isso aqui tá bom. Coloca num, numa tampinha. Se botar direto na peça, eu viro manheca. Olha o palito que ela me deu, né? Igual ela tá se vingando. Uma estilete. Cola com ele, estilete. Tá bom. Viu que bom ver a leite, viu? Todo mundo gola. Beijo, Gil. Ah, vai, Valéria. O que é? Então, Valéria, não sei se vai rolar o desafio que você nos lançou. Ah, se tu soubesse o que vem pela frente, Gil também. É só entre nós, ninguém vai ficar sabendo. Eu sou uma pessoa discreta. É só pra nós, dos divertirmos. Vocês vão ganhar um negócio. Ó. Bem na divisa ali. Até que se ficar tortinho, já dá pra tapar. Não ficou torto, né? Se tu tá tentando ser, fica. Tá bem retinho, porque eu que pintei antes. Ai, meu Deus do céu. Tirar ele aqui. A fama sobe rápido na cabeça da pessoa. Amanhã eu vou ver as novidades de Natal. Ela vai esconder, Sil. A Valéria, não falasse. Ó, molha com o palitinho. Bota na pérola. A leite é perfeita nessa parte ali de colar. Eu sempre deixo pra ela. Ó, porque tu vai colocar direto com a... Com o tubinho, ó. Vai vazar tudo. E se passar cola pra cima, tira o brilho da pérola. Então, por isso que a gente bota numa tampinha. E daí passa com o palitinho e cola. Outro detalhe. Eu sempre largo o pincel aqui, ó. E chego em casa com as roupas tudo coladas. Então, o melhor é largar o palito longe. Ou usar manguinha. Eu não me lambudo nada. Eu acabo estragando o tubo. Por isso que eu posso usar branco e qualquer coisa. Ai, tu me lhe botou. Viu como é bom ficar aí nesse lugar? Dá pra pôr um filtro ali no Instagram. Viu, Sil? Eu falei pra a Leite hoje. Cadê a Sil? Que sumiu pras dias, já que eu não vejo. É as que te viu de manhã? Não. Quando? De meio dia e de tarde? Nete, Tomazini. Concordo. A Leite é perfeita nesses detalhes. Isso aí, gente. Tô bem enjoada. Por isso que fica bonito. A gente tem que ter muito capricho nessas horas. Não pode vazar cola. Eu sou bem demoradinha hoje. Tô dando uma apuradinha aqui. Senão eu vou longe aqui. E igual não tapa a sombra, ó. Fica bonito. Porque a sombra parece igual. Zayda Fontana, bem-vinda. Gil, nós tava comentando essa... Ontem? Ou ontem, ontem? Deixa eu ir aí dar um curso. O que tu acha? Ah, agora nós nos animamos porque nós fomos... Agora a gente gostou. Nós fomos pra Sananduva dar uma aula pro grupo de artesãs de lá. Ai, foi muito bom. Foi muito bom. Nós vamos mais uma vez. O almoço foi maravilhoso. Ai, até agora eu tô lembrando do almoço maravilhoso. Tava bom, né? Que comidinha boa. Vale a pena, ó, quem é Sananduva. Como é que é o nome do almoço? Como é que é o nome, Lourdes e Rodo? Rodo Lanches. Uau. Muito bom. Fiquei fã. Tava bem bom, bem divertido. As alunas, muito queridas. Muito queridas. A casa de artesãs. E lá é linda. Ganhamos presentes. Eu até vou postar uma foto, só que eu tô preparando o ambiente pra tirar uma foto legal. Porque a peça é muito linda que nós ganhamos. Lindo, lindo. Um tapete maravilhoso. O meu. O meu, então. Depois vocês vão dizer qual que é mais lindo. Minha foto é só eu colocar um negócio lá no meu quarto, que eu comprei lá em Gramado. E vou tirar a foto aparecendo as duas peças. Vai ficar bem legal. Tô quase. É, tá indo. Tô quase na metade. Salete Coluce, você não iria vir na aula? Porque é no sábado, né, que você vem. Estamos te esperando. Nós que não estávamos aí, né, nesse sábado. Eu tava pensando, Salete, que fica ruim, né, pra rodulanchos lá. Se tu quiser vir de 15 em 15, que a gente tem uma aluna de Maral que vem na aula de 15 em 15 dias. Deve dava pra intercalar, né? É, dá pra arrebentar. Um dia que ela não vira. Que sábado é o nosso dia, um dos dias mais cheios, né? A Emilene tá aí, falando nisso? Emilene, não vi ela. Nós adoramos passar o dia com vocês. Ai, foi bem bom, Luiz. Bem bom mesmo. Muito legal. Amei a casa lá. Bem legal. Tô louco pra passar uns dias naquela casa lá, só. Que casa linda. Daí a gente pintamos, nós pintamos, falamos sobre vários assuntos. Inclusive esse que, quem tem um grupo assim de artesanato e que tem uma casa como aquela, nossa, dá pra fazer tanta coisa, né? Muito bonito. Esse tipo de peça aí que a Leti falou, dá pra fazer de, que ela tá colando ali, dá pra fazer de diversos tamanhos também, né, Leti? Dá pra fazer com o Espírito Santo menorzinho, como uma lembrancinha. Sim, com amor. Um presentinho. Às vezes as pessoas querem só uma coisinha simbólica, assim. Dá pra fazer numa caixinha e botar dentro de uma caixinha menor. A gente fez, né, um desses tios. É, fica bem legal também. Esse aqui a gente se inspirou no trabalho lá da Casa da Artesã, você não dava, né? É, que nós vimos um livro lá da Marli. Vamos copiar. Porque nada se cria, né? Tudo se copia. Já diria de tato. E mesmo assim, né, cadastro sai com o seu estilo próprio. Daqui uns dias a Leti tá fazendo mais de sanzinha. É, de cria já eu vou... Assumir o posto. Dá pra fazer lá de casa com as crianças me ajudando. É. Né? Nós vamos com... Me leva junto. Nós vamos comprar uma Kombi e vamos tudo junto. Isso. Vou pintar uma Kombi também, falando nisso. Não, não, já tenho. Vou trazer umas pecinhas pra te pintar. É, vamos ver. Estão gostando da peça, meninos? Eu chego esgadeiado. Eu tô ali. Hã? Eu chego esgadeiado. Uma tesoura só pra... Tesoura. Mais um pouquinho que faltou. Eu fiz esses dias um modelo bem bacana, com uma caixinha pequena, com o Espírito Santo dentro, que é tão bonitinho. Fazer uma pequenininha um pouquinho desses. Daí a gente já pinta a caixinha. E tenta... Meu tesouro aqui corte, né? Essa corta, é só acertar o lado. Ó, ficou um pouquinho maior. Daí a gente faz assim. Ah, agora eu pulo do gato. Viu, é isso que é o interessante. Dá uma seguradinha assim, ó, nessa. Porque ela tem um cordãozinho no meio, um fiozinho, então só dá uma encostada mais. É, quando fica um pouquinho maior. Porque se tu corta, aquela última pérola não vai encaixar também, né? Quase nem aparece, ó. Perdi. É por aqui, ó. Aqui. Eu não colei ainda ali, ó. Andréia Elias. Socorro, bem-vindas. Deixa eu já botar aqui umas pérolazinhas. Tinha acabado. Ai, a minha vingança. No Stacey. Tem umas bolinhas, ó, perdidas por ali. Daí nós vamos botar mais uma pérolazinha. Dá para uma maior e uma menor até. E fica demais. Tirar? Sim. Bora aquele palitinho agora. Não tem? Se tiver, lá na caixinha de pérola. Ó, bota um pinguinho de pérola. Como essa pérola é grande, vai com um pinguinho de cola. Bem nas bolinhas do Stacey. Não, pode deixar aqui pra ir. Tem aqui, ó. Deixa eu estampar ele um pouquinho. Esse é um palitinho. Que tem a serinha na ponta. Quando tá já gastinha, é só dar uma esquentadinha. Que ele pega bem, ó. É bem mais rápido e fácil. E com a selita, né? Oi, Dagi. Hoje eu estou de auxiliar aqui. Posso ficar falando? Hora da vingança. Amo essa dupla dinâmica. Não é. Eu não sou incapaz desse tipo de... Viu, Estela Xavier Arrossa, sua filha ali? Cadê a mãe? Oi, mãe. Ela que quis. Ela me disse, ah, eu quero, eu quero. É. Me pegou de surpresa. Podia ter me feito uma maquiagem. Mas daí ela ia fugir, né? Bem hoje que eu estou com uma roupa vermelha, que eu não gosto de vermelho. Botei só porque é nova. Viu? Mas fica bem vermelho, né? Aqui não tem bolinha, mas eu vou inventar uma aqui. Porque não vai ficar... É isso aí. Quando a gente não enxerga alguma coisa que a gente gostaria que tivesse, a gente faz de conta. Eu uso muito faz de conta. É, ó. Porque senão vai ficar umas partes bem vazias de pérola. Esse palitinho é ótimo, né? Tá que chega? Vai ficar demais? Tá mesmo aqui, né? É. Aqui de repente. Aqui. Aqui. Cadê a gigantona? Loli é melhor que vim produzida. Eu vou ter uma... Depois dessa, né? Vá aqui. Agora vai ficar falando todo o resto da vida. Como perder a timidez com o Raquel Prestes? As meninas do curso online pudim também, né? Gravamos. Viu, Fernanda Ruani? Tudo bom, amiga? Viu que linda? Vamos ver. O que que faz? Aparece bem aqui. Dá pra acrescentar depois mais algumas pequenininhas, né? De repente algumas maiores. Acho que tá bom, né? Tá. Ainda dá pra... Ainda dá pra... É, dá pra botar com o meu nome. Alguém me falou. A pessoa... Penduricalho, aquele. É, mas não é... Não me lembro o nome. Como que é o nome daquele penduriquinho que a gente põe? Acho que vai dar dor de barriga. Quinta-noite. Lá diz que vai dar dor de barriga, quinta-noite. Vem, assumir teu posto? Sim. Vou. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Gostaram da participação da Leti? Deixa eu só erguer aqui. Gostaram da peça? Só no Instagram que me viram. Por quê? Quem quiser ver a Leti agora, vai lá na página da Arteira no Face que ela vai estar lá gravada pra sempre. Giso? Hã? Giso? Não. Giso da cola. Eu devia ter ficado ali, eu tenho certeza. Viu, a pessoa também... Tu botou cola? Não. Ai, eu achei que tu já tinha colado. Ainda bem que não quebrou. Ainda bem que não quebrou. Eu vou usar pra colar agora. Ah, Kali. O quê? A Leti tem que participar mais. Viu? Eu participo aqui nos bastidores. Esconder nos pincels. É tassel. Franginha. É, tassel. Tassel. Isso aí. Esse era o nome que eu queria lembrar. Quer ver? Agora vai dizer que não ficou correto. A pessoa sempre fica mais bonita, né? É. Então, no Face, não dá pra ver. Ainda bem que não quebrou, né, meninas? Sim. Agora fiquei com medo, traumatizada. Quase. Quase. Culpa da Leti, né, Stelte? Sabe como é que ela é? Está banal. Tinta seca. Hã? Como? É, dando tinta seca, entre outras coisas. Olhem que lindo. Pode mudar as cores. Pode fazer de várias formas. Dá pra fazer toda a areia e fazer só algum detalhe com o marrom ou com o spice. Daí pode pintar esse aqui de dourado. E daí, aqui nas pedrinhas, você pode colocar algumas coisas douradas. Assim, ó. Como aqui a gente não tem um tempo muito grande, a gente faz o básico e depois a gente termina a peça e daí a gente posta pra vocês verem. Tá? Agora aqui nós vamos botar o penduriquinho aqui, o tassel. Vamos botar mais umas pérolas, daí a gente vai vendo o que que falta. Mas o básico está aqui. Certo? Maravilhoso. Então, era isso hoje. Agora eu vou me preparar pra amanhã de manhã. Pra quem não estava aí, a partir de amanhã, às oito e meia da manhã, eu vou estar aqui ao vivo. Pra nós conversarmos sobre as dúvidas que vocês têm. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só nos... Amanhã, às oito e meia, é só entrar lá que a gente conversa sobre isso. Amanhã nós vamos falar sobre sombras, os tipos, porquê, cores que a gente usa, pincéis. É rapidinho. Uma meia horinha só pra esclarecer mesmo. Porque, às vezes, ficam nos perguntando e, assim, direto fica mais fácil. Então, se alguém quiser me encontrar amanhã de manhã, às oito e meia, eu vou ficar muito feliz de ter vocês. Certo? Muito obrigada pela presença de todas. A Leti tá muito feliz de ter aparecido aqui. Ela queria muito, há muito tempo. Hoje eu dei uma oportunidade pra ela aparecer de livre e espontânea vontade. Livre e espontânea pressão. Certo? Lindo, lindo. Muito obrigada pela presença. Até amanhã. Oito e meia, espero vocês. Beijos.